Há 46 anos, o Prêmio Exportação RS reconhece os líderes no segmento exportador gaúcho. O prêmio é considerado o maior evento do setor no país. Este ano foram homenageadas 56 empresas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional. O evento de premiação aconteceu nesta quinta-feira na Casa NTX, em Porto Alegre. O governador do estado, José Ivo Sartori, participou do evento. É preciso também celebrar o sucesso que só foi conquistado com muito trabalho e persistência. Como disse antes, fiz questão de estar aqui no Prêmio Exportação porque um governador do estado deve valorizar as gaúchas e os gaúchos que acreditam no Rio Grande e que justamente nos ajudam, mesmo com todas as dificuldades, a fazer esta caminhada de mudança. Todos nós queremos esse novo futuro que já está sendo construído. O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por 18 entidades ligadas ao cenário exportador do estado. O Conselho do Prêmio Exportação tem procurado apoiar e valorizar o trabalho de todos quantos demandaram ou demandam a nossa atenção. Sentimos-nos hoje bastante recompensados, com a consciência de que fizemos o melhor ao nosso alcance, com a colaboração decisiva de muitos. E é com este elevado espírito que desejamos saudar as empresas premiadas nesta cerimônia.